Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Mais uma vez aqui a Ribeiro Veil, convidada a participar de um evento do Mundo Árabe. O Dr. Paulo já esteve aqui na Expo Dubai. E mais uma vez, Dr. Paulo, como é que funciona essa questão aí da Ribeiro Veil no Mundo Árabe? Jorge, hoje a economia é global e as preocupações de todo mundo são as preocupações brasileiras também. No que tange, por exemplo, a questão da sustentabilidade, da agricultura, da economia sustentável. Então a gente está aqui para acompanhar todo o cenário econômico entre Brasil e Emirados Árabes nessa nova realidade de 2023. Então, realmente, a Ribeiro Veil Advogados foi convidada para estar aqui presente nesse evento grandioso que contou com a participação de autoridades internacionais e brasileiras. E estamos aqui para fazer essa representação do setor produtivo, dos nossos clientes, dos interesses dos empresários brasileiros nessa cooperação internacional entre Brasil e Emirados. Perfeito, Paulo. A gente percebe também, Paulo, que o Brasil e o mundo estão preocupados com a questão da agricultura, a emissão de carbono. E aí precisa bastante de um escritório especializado, igual o nosso, a Ribeiro Veil Advogados, que possa auxiliar esses empresários a terem um entendimento melhor do que funciona no mundo. Por exemplo, você teve na Expo Dubai, foi convidado agora para ir para Dubai novamente. Então é importante a expertise de um escritório que saiba fazer esse movimento. Não é isso, Paulo? É isso. E quando a gente fala de conflitos, sejam eles dentro do âmbito nacional, ou sejam conflitos envolvendo agentes estrangeiros, também empresas e negociações, a gente fala sobre técnicas que podem ser utilizadas em âmbito nacional e internacional. Existem, claro, adaptações, aspectos peculiares às culturas e por isso que nós nos sentimos na obrigação de estarmos sempre em contato com os aspectos peculiares da cultura também dos países árabes. Então temos contatos e fortes parceiros no mundo árabe. Estamos em constante diálogo com a Câmara de Comércio Árabe, Alberto Salgueira, um abraço. Inclusive, lá para a Câmara de São Paulo, também está presente aqui em Brasília. Enfim, acreditamos que os negócios não possuem barreiras e por isso nós temos que estar atualizados em todo o cenário, não apenas o brasileiro, mas também internacional. Pessoal, perfeito. Acompanhe aqui o Instagram do Ribeiro Veio Advogado, do Paulo Veio e continue acompanhando. Porque vai ter bastantes eventos, bastantes acompanhamentos de mundo árabe, tecnologia, tudo, não é isso? Isso aí, estaremos presentes. Acompanhe a gente nas redes sociais e vamos dialogar. Tá certo. Obrigado, pessoal.